Filha. Que é a mãe? A gente realmente precisa conversar. Você vai ficar de enrolação ou vai falar a verdade? Você me respeita, garota. Com quem você pensa que tá falando? Com uma mulher que não consegue nem ser honesta com a própria filha. Olha, se o assunto não fosse sério, eu... Agora mente e ameaça. Sarah, Sarah, não provoca. Tá ameaçando de novo. Olha, eu sei o que tá acontecendo, tá? Para de me tratar que nem idiota. Isso não é verdade, filha. Ah, claro que é. Eu sei de tudo, tá? Eu tenho noção das coisas. Você largou o meu pai. Por uma mulher. Pela minha madrinha, na verdade, né, mãe? Meu Deus. Não é bem assim, Sarah. Aconteceu. Aconteceu e que eu e seu pai viramos que nem irmãos e aí eu me apaixonei e... Não, para, 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 para. Eu não tô afim de ouvir. Eu não tô afim de ouvir. Sai, sai do meu quarto. Filha, por favor, tenta entender. Entender o caramba. Eu não tô nem aí. Uma ova. O amor falou mais alto. Foi mais forte que eu. Então o amor por ela é mais forte que por mim? É diferente, Sarah. Larga aí, então. Não faz isso, Sarah. Prova que você me ama. Eu não tô afim de ouvir. 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 O que é isso?